Vai ter que ser agora Acreditar nessa mentira Daqui a pouco o nosso prazo termina Me disseram vai pra rua e te vira É agora ou nunca mais dentro do clima Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Eu não aguento mais tanta conversa Já faz tempo que é só promessa Mais um pouco e chega o fim da festa É agora ou nunca mais dentro do clima Sem acreditar nessa mentira Daqui a pouco o nosso prazo termina Me disseram vai pra rua e te vira É agora ou nunca mais dentro do clima Vai ter que ser agora 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 Tchau, tchau.